E agora vamos chamar a nossa apresentadora Carlinha, que tem uma super matéria pra nós aqui. Vamos lá, Carlinha, é pra você! Olá pessoal, hoje nós estamos em Cape Cod, no Tá Na Rede. Hoje nós vamos entrevistar a Nívia, ela é dona de um SPAR. Nívia, fala pra mim, como é que foi a sua trajetória do Brasil pra cá? Boa tarde, primeiro, né, a todos vocês. Obrigada pela oportunidade, Carla e Rodrigo, né? A gente fica muito feliz com essa oportunidade. Bom, a nossa trajetória, acho que de todos os imigrantes que saem do país, né, pra fazer conquistas fora, é bem de desafios, né? E a minha não foi diferente. Mas eu vejo também muitas oportunidades, né, eu vejo também um sucesso que esse país abriu as portas pra mim e pra todos nós. E eu saí muito nova do meu país, eu tinha apenas 24 anos, eu tô com 27 anos na América. Então tem uma grande jornada, grande história pra contar, né? Não foi fácil, como não é nada fácil, né, encarar outra língua, outra cultura. Mas eu cheguei e tô aqui, né, nesse espaço maravilhoso, com muita alegria por tudo que eu já vivi. Nívia, fala pra gente como é que funciona o seu trabalho, o seu espaço aqui. Com certeza. Bom, nós temos a massagem, né, massagem relaxante. Tem uma massagem dip, né, que é pra pessoas que estão com os músculos muito, assim, endurecidos, que precisam ser amaciados. A gente tem enfática, temos a parceria com o Ricardo também, que ele faz o ajustamento, ele trabalha com a acupuntura. Então tudo é na área rolística, tudo na área do bem-estar, pra estar, assim, aliviando as dores dos pacientes, né? E o nosso objetivo maior sempre é focado na saúde. Nessa área rolística, a gente não trabalha com nenhum tipo de medicação. indica sempre os olhinhos, pedras quentes, que são tudo aquilo que a gente acredita, né? E o nosso foco principal é o resultado mesmo. Claro que todos nós precisamos, né, da parte financeira, monetária. Mas, primeiro que tudo, a gente pensa na pessoa em si, né? E vê o seu resultado. E cada melhora, cada paciente que sai daqui com resultado positivo, é nossa satisfação. Nívia, fala pra gente, deixa um recado pras pessoas do Brasil, que queiram vir pra cá, uma palavra motivacional pra elas. Ah, com certeza. Bom, a gente que já tá aqui, né, esse período, tantas experiências vividas, eu acredito que, primeiro, você tem que ter certeza daquilo que você quer, né? A fé, porque sem fé a gente não é nada, acreditar e lutar, né, com todas as suas forças, com toda a sua garra, pra que isso seja um sucesso, pra que você tenha os resultados esperados. E sempre, né, eu acredito, assim, que se você está fazendo a coisa certa, colaborando com o outro, né, você tá no caminho certo, tudo só tem a dar um resultado positivo, né? Então, nunca perca a esperança. Todo começo é delicado, a gente passa por muitas provas, né? No Brasil também, em todo lugar onde a gente vai, a gente tá sempre passando, né? Mas nunca desista, nunca desista dos seus sonhos, né, se planeje, porque é uma coisa muito importante, às vezes eu vejo, né, pessoas, amigos aí que vieram sem planejamento, isso é muito delicado, chega aqui, a gente tem um inverno, né, sofre bastante. Então, que faça as coisas certas, né, nesse planejamento e sempre aí, com muita fé, porque é a fé que é o nosso combustível, né? Nívia, muito obrigada. Eu vou deixar, gente, o telefone dela, o Instagram, tudo, tudo que vocês quiserem entrar em contato com ela, vai estar lá embaixo da filmagem, tá bom? Muito obrigada.